Foi isso aí, amigo? É que eu estava reclamando sobre a passagem da rodagem. Está com dificuldade de passagem? É, a dificuldade também está lá. Mas por ali, não vai, você vê. Dificultando um carro, passagem de moto, de bicicleta, tudo? É, dificuldade de moto, é. A dificuldade é grande. Aí os moradores estão fazendo... Proteste, é, moradores. Certo. Beleza. Obrigado. De nada. Obrigado.